Eu falei agora há pouco, deixa eu mudar pra cá. Ah, tá esperto hein, Dudu. Eu falei agora há pouco sobre o caboclo que entrou no supermercado e furtou. Me dá imagens aí desse crime, mostra pra gente esse crime. Olha lá, tá vendo? Caba não chegou a pé não, tem dia que ele vai de carro, tem dia que ele vai de moto. Só que o comerciante tá reclamando demais desses furtos. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês, pode mostrar a imagem aí, ó lá. Olha lá, eu já trabalhei em supermercado, quem diga aqui é meu amigo Francisco, que é diretor lá de perdas, de uma grande rede de supermercados aqui. Isso aí é todo santo dia. Esse tempo atrás aí eu tive uma reunião com o pessoal da Associação Goiana de Supermercados e aí sabe o que que acontece? Como é crime de pequeno valor, esses caras acabam não ficando presos, mas dão prejuízo milionário. Sabe como é que é o crime do supermercado, né? O Francisco lá tem muitas imagens, né? O Alessandro também tem muitas imagens, lá do supermercado final da Rio Verde. Sabe o que que acontece? Os caras fazem o trabalho de formiguinha e no final do mês o prejuízo é grande. Daqui a pouquinho nós vamos ter informações sobre esse caso. Você viu ali? Botou o pacotão de arroz debaixo da blusa ali, entrou no carro e ó, vazou na braquiada.